Hã? Suja meu cool de batom Baby cê sabe o seu pão Todos meus mano portando uma glock Brota no quad e depois pok pok Safada querendo minha mob E tô na cozinha empilhando os pacotes Dentro do carro de estranho Fala aí seus variados Já faz o sinal que a Da gang bem bolada o Lil Coff Trazendo os react pesados Quer react o teu som? Canal Variada Net traz Não quer react, mas quer lançar tua música? Canal Variada Net Também lança, monta o clipezinho E joga na internet pra ajudar a divulgar seu trabalho Sem cobrar nada, só pedindo que você se inscreva Ative o sininho e fez parte da Gang Tropa Rumo a dois mil A três mil, a um milhão, a dois milhão Levando seu trabalho, sua música pra várias multidão Canal feito pra fortalecer E ajudar vocês Depois de mais um dia de trabalho, mais um dia de relação Mais um dia de funicão Trava pra vocês o som do moleque Og Og Kael 44 Beat Safada é o nome da música Produzido por Young Dog Aí Og Ou Og É Gael Aí Kael 44 Beat Safada Canal Og Kael 44 Pega esse som aí Em três Em dois Em um Não esquece Corrente brilhando Relógio estralhando Com o dó Com a puxa E a Mala atrás do dente Trazendo os rei aí Com o seguinte É Tis que Mala atrás do dente 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 B Engagement Pisa franho, panacó Olhe no bloco da dança, o gol mais diz Chama o teu vulgo, mal vai dar Tarada querendo meu dinheiro Bitch tarada, tá louca de pala Ai Caio, solta a brada, vai Bota juju na minha cara Olha minha peita, vilão Suja meu cor de batom Baby, cê sabe ser pão Todos meus mano portando uma Glock Brota no pal e depois Pock Pock Bitch safada querendo minha mob Tô na cozinha empilhando os pacotes Dentro do carro, destrava minha Glock Quero que se foda é pala no copo Manda passada, roupa com o for Bitch bitch safada, repô na Glock Bitch safada, repô na Glock Bitch safada, repô na Glock Suja meu cor de batom Baby, cê sabe ser pão Todos meus mano portando uma Glock Brota no pal e depois Pock Pock Bitch safada querendo minha mob Tô na cozinha empilhando os pacotes Dentro do carro, destrava minha Glock Quero que se foda é pala no copo Manda passada, roupa com o for Bitch safada, repô na Glock Bitch safada, repô na Glock Bitch safada, repô na Glock Manda passada, repô na Glock Manda passada, repô na Glock Manda passada, repô na Glock Bitch aí, KL44 Canal OG, KL44 Bitch safada, moleque Que beatzão foi esse? Que grave, forte, batendo isso Imagine esse som na saveira Tuxado aí de alto-falante Imagine esse grave Num carro tuxado de som De som aí, moleque Beatzão aí, tá de parabéns Beat, qualidade sonora do beat Do começo ao fim Aí, insano Mas a tua letra, moleque A tua voz, o teu timbre Ficou pesado demais, cara A combinação da tua voz A letra com esse beat Ficou um encaixe perfeito E não é à toa que já bateu aí Tá batendo 10k de visualização Quase 10 mil views aí Nesse som pesado Let's get it, moleque É hit Gostou do som do moleque? Link na descrição E se eu não me engano Pelo que eu tava vendo O moleque acho que fez No celular também Seu trabalho aí Não sei Mas tá pesado Se você foi pelo celular A qualidade tá insana Incessante Trabalho 100% Gostou? Leu Koffi Gamow Trouxe no canal Porque aqui é um canal De oportunidade Pra você, Jor Mancibo Você que quer ter o som React Você não quer react Quer lançar Aqui também nós lançamos Montamos um clipezinho E lançamos na internet Como vocês puderam ver Na música do Theo Do TH030 Estilo Não viu? Confere lá Porque o som tá pesado demais também Então Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Let's get it Fui